E passando aqui, né, dessa aquisição de ultraparte da Hidrovias, vamos falar um pouquinho sobre os balanços corporativos das incorporadoras. Afinal de contas, última semana de balanços corporativos, mas para essas empresas do setor de imobiliárias, já terminaram, né? Esses resultados já chegaram ao fim e foram bastante fortes. Vamos entender direitinho como é que foi o desempenho das incorporadoras, como, né, reverteram prejuízo em lucro, chega mais, então, Caio Araújo, para começar essa semana, segunda-feira. Estávamos com saudade de você aqui no Giro. Oi, Paula, oi, pessoal, tudo bem? Eu também estava com saudades aí, alguns imprevistos acontecem, agora estamos de volta aí. Maravilha! Ótimo tê-lo aqui, principalmente nesse comecinho de semana. E, claro, para falar desses resultados corporativos, né, das incorporadoras que tiveram um ano aqui, é um ano não, desculpa, um trimestre mais positivo, né? A gente está falando aqui dos resultados do quarto trimestre de 2023, com expansão de receita, de volume de vendas e de lançamentos em relação ao mesmo período de 2022. Conta um pouquinho, esse resultado aí positivo foi uma surpresa, já era esperado? O que você pode falar um pouquinho, no geral mesmo, desses resultados das incorporadoras? Tá, vamos lá. Eu acho que, em um contexto geral, Paula, uma perspectiva mais macro, eu entendo que boa parte dos resultados já estavam incorporados pelo consenso de mercado, né? O mercado antecipa muita coisa. Então, essa questão de melhora de margem, por exemplo, algumas incorporadoras, especialmente pela maior relevância das safras de lançamentos mais recentes, isso já estava, de certa forma, incorporado no dia a dia das expectativas, e, portanto, não tivemos grandes oscilações, assim, nesse quesito especificamente, falando num contexto geral. Agora, quando a gente tenta entrar, fazer uma análise um pouco mais aprofundada, a gente tem que dividir, efetivamente, em duas classes, a classe econômica e a classe de média alta renda incorporadoras, que são contextos muito diferentes. Então, esses recordes de lucro, de margem, de geração de caixa, eventualmente, foram notados nas incorporadoras da classe econômica, dado que elas vêm tendo resultados acima das expectativas, com o incremento aí dos incentivos do governo para Minha Casa Minha Vida, incentivos regionais, redução de impostos para algumas faixas, aumentos no teto, na faixa de preço, no teto, né, de algumas linhas do Minha Casa Minha Vida, então, isso tem beneficiado os resultados, e o ritmo aí de vendas e de lançamentos tem sido forte. No caso das incorporadoras de média alta renda, ali a gente vê alguma dificuldade, alguns pontos, algumas empresas aí com dificuldade ainda na retomar as demais, ou outras que seguraram os lançamentos nos últimos 12 meses, e com isso os resultados são mais mistos, tá? No contexto geral, acho que esse é o principal ponto. Perfeito. O que você pode destacar? Você separou em dois setores, né, o econômico e o de alta renda. O que você pode falar aí de empresas que foram um destaque nesses dois setores, segmentos, né, melhor aqui, segmentos? Boa, de segmento, acho que na classe econômica, vale citar direcional e cule como os players que têm desempenhado melhor na parte operacional do setor, tanto na geração, na linha final, né, o lucro dessas empresas, alcançando níveis aí bem interessantes no ponto de vista histórico, quanto na parte operacional como um todo, as margens aumentando, a parte eficiência também, especialmente direcional, foi muito bem. Então, essas duas merecem destaque. Ainda nesse setor, acho que, menção honrosa aí para plano e plano, que tem melhorado, né, as ações têm ido super bem nos últimos 12 meses, e tem ainda, de certa forma, apresentando uma recuperação alinhada a esses benefícios aí da parte do Estado, né. Então, esses são os principais pontos. Na parte de média alta ainda, sinceramente, eu não notei algo que, dentro da nossa cobertura, algo que tenha surpreendido tanto o mercado. O que a gente gosta mais é a Cirela, que vieram, os resultados vieram acima das nossas expectativas, mas nada que salte aos olhos nesse momento, tá. É uma empresa aí com números mais estabelecidos, né, como um todo, e tem gerado bons resultados também. Mas teve alguma, de repente, que decepcionou nesse resultado do terceiro trimestre? Terceiro não, desculpa, quarto trimestre. Tá, então, das empresas que a gente tem recomendação de compra, nenhuma delas está nessa categoria de decepção. Agora, o que a gente nota do mercado é que MRV, com revisão de guidance, as linhas abaixo do consenso, de fato, decepcionaram o mercado. Isso trouxe uma performance abaixo, né, para as ações, se você pegar no acumulado do ano, principalmente. E, na média alta renda, acho que o destaque aí negativo do setor foi pontualmente menos, e que trouxe aí uma linha de margem bruta abaixo do que estava estimativa, que era estimativa do mercado. Então, acho que esses dois pontos aí. E esse contexto positivo do quarto trimestre, né, a gente também está vendo a queda da Selic, continuando, já estamos ali em 10,75%. Isso tende a beneficiar as incorporadoras? Como é que você está olhando para este ano? Já que terminamos aqui, né, vamos dizer, estamos terminando a temporada de resultado, mas logo em seguida a gente começa outra, porque a gente está terminando também o primeiro trimestre desse ano. Como é que você está olhando para esses resultados daqui para frente, para esse ano? Boa. Então, especificamente sobre queda de juros, acho que ela beneficia o setor como um todo, dado a fonte de financiamento, melhora de demanda, tudo mais. Mas boa parte desse cenário já está incorporado nas estimativas do mercado, tá? E quando a gente pensa num benefício efetivo para, especialmente para a classe média alta renda, que seria a queda do juro imobiliário, né, da taxa de financiamento, isso não é algo que está no radar de curtíssimo prazo. Então, acho que esse ponto não é necessariamente um que traz melhores benefícios de curtíssimo prazo. Agora, as companhias estão se planejando para uma retomada de demanda de mercado, né? Então, mesmo nesse segmento que eu citei, ainda convive com números desafiadores de vendas, há uma expectativa de aumento do número de lançamentos para esse ano. Algumas companhias que eu citei no início, acho que a própria Zetec, que estavam segurando o ritmo de lançamentos, devem retomar aos poucos esses novos empreendimentos. Então, ficar ligado nesse ponto. Agora, no baixa renda, né, na classe econômica, aí é um cenário mais claro e também com uma simetria mais favorável. E por isso que é um setor que tem sido o principal alvo do mercado, dado que você tem aí a continuidade e essa melhora operacional das companhias. Os incentivos governamentais que devem dar sequência, agora aí com a faixa 1, por exemplo. E também múltiplos aí mais atrativos, né, dado que esse lucro vem aumentando. Aí, acho que vem um ponto mais interessante para o investidor dar uma atenção. Então, claro, existem pontos de risco, especialmente no que diz respeito ao funding ali do FGTS, quando a gente pensa nessa, na revisão das taxas e tudo mais. De todo modo, é o setor que a gente prefere atualmente para a 2020. Pensando nisso, tendo esse setor aí como preferido, qual que seria a sua recomendação de ação para se ter agora, nesse momento aí, para de repente aproveitar um pouco mais desse cenário mais otimista aí? Bom, acho que é um papel que a gente gosta já há algum tempo, a gente tem reforçado aí o peso nas carteiras recomendadas, é a direcional, que é DIR3, D-I-R-R-3, né. Ela teve um ano de 2023 histórico, com um aumento de lançamentos, volume de venda muito alto, bem significativo, melhora de imagem, e na nossa visão, é um tente da continuidade para a 2024. Deve ter aumento de lançamentos, o VSO deve melhorar alguns dígitos, que é a venda sobre oferta, a velocidade das vendas, e também com potencial de melhora de imagem. Então, tudo isso se traduz em um múltiplo de preço-lucro para 2024 de 7,5 vezes, o que está descontado em relação às projeções do mercado, para abater essas projeções aí, para alinhar com as projeções, a ação deveria subir algo em torno de 10%, só para alinhar com as expectativas. Você tem um potencial de distribuição de dividendos no radar, e, assim, uma empresa que tem melhorado consecutivamente seus resultados. Então, essa combinação aí de fatores de atratividade, promove e direciona a top pick no setor para a gente hoje. Faz dela aí a preferida. E para quem tiver interesse, a gente vai deixar o link aqui na descrição para acessar essa tese completa de direcional e mais nove outras ações aí. De graça, só clicar lá e acessar. Obrigada pela participação, Caio, espero te ver em breve aqui no Giro para a gente comentar muito mais. Obrigadão. Valeu, Paula, valeu, pessoal, um abraço. Obrigada.